Tanananana, tananana, tananana, tananana Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Você pode me botar com força 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 Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Você pode me botar com força 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 Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa? Amor, que foda foi essa?